Bom, a Prefeitura de Blumenau firmou um convênio para castrações de cães e gatos. As cirurgias serão feitas numa parceria com a FURB. Animais resgatados pelo CEPREAD que estão em ONGs de proteção animal ou que vivem com famílias de baixa renda são os beneficiários dessa castração. O repórter Ioton Neto traz mais informações. Confira. O convênio firmado entre a Prefeitura de Blumenau em parceria com a FURB para a castração de cães e gatos é uma medida mesmo de saúde pública, né, Neuza? Com certeza. A tentativa é a inicial para que nós possamos atender o maior número de cães e gatos em colônias e gatis de protetores, de ONGs e de famílias de baixa renda. O convênio é de 800 a 1.000 castrações, com a possibilidade de agregar mais 200, nos 20% que podemos ampliar. Mas o que nos motiva e nos alegra muito é a condição deste convênio de atingir as famílias de baixa renda e os protetores com um número muito grande de animais que não têm recurso próprio. Como vai funcionar isso? Quem pode participar? Como é que é esse processo? Sim. As famílias já estão, nós já estamos com uma equipe nas áreas, nos bairros do município, entregando. Alguns ESFs, como a da Pastor, já se disponibilizaram. Algumas escolas, como a Nova Esperança, a Velha Grande, já estão recepcionando esses cadastros. Também pelo site ou pela própria ouvidoria 156, opção 1, que nós entraremos em contato com o solicitante. O importante é deixar o telefone e o e-mail. Quando vai ser feita a primeira castração? Já tem alguma previsão de quando realmente começam esses trabalhos? Acredito que em abril a gente começa com um pequeno mutirão já para as ONGs e protetoras, que tem mais números maiores de 20, 30 animais. As ONGs estão com uma superlotação de 100, 200 animais precisando castração. E a gente já inicia em paralelo as de NIS. Então, semanalmente, diariamente, vai ter castração na unidade do Hospital Veterinário FURB. Deus, obrigado pelas informações. Para você que está nos assistindo aí, então, essa notícia importante, realmente ligada à saúde pública aqui no município, quem trouxe as informações foi a diretora municipal de Bem-Estar Animal. Voltamos com vocês aí no estúdio.